Liderança, experiência e oportunidade de mercado. Esses foram os três principais motivos que fizeram o Curitiba contratar o zagueiro Maurício Antônio, segundo a matéria do GE. Mas nesse vídeo eu te mostro uma outra característica bem importante no jogo dele, que eu tenho certeza que foi papel fundamental para o coxa contratar o atleta. Mas não só isso, tem algumas coisas negativas no seu jogo que eu queria te mostrar nesse vídeo. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Maurício está com 31 anos, foi revelado nas categorias de base do São Paulo. Teve um certo tempo no futebol português, foi para o Porto B, jogou no Marítimo, jogou no Portimonense, teve uma passagem também no futebol japonês e estava no Albatim da Arábia Saudita. Ele foi rebaixado com a equipe da primeira para a segunda divisão nessa última temporada. O Albatim foi o último colocado da elite do futebol saudita e o atleta estava sem contrato após o seu vínculo com a equipe saudita se encerrar no meio do ano. Ele não entra em campo, não joga desde o dia 23 de maio. Então vai precisar de um tempo para recuperar a sua forma física e de adaptação ao elenco do Curitiba. Ele assina com o clube até o fim desse ano com uma opção de renovação. Tem algumas coisinhas que eu queria te contar, bem negativas no jogo do Maurício, alguns pontos que eu queria levantar aqui. Primeiro, ele não é um zagueiro que a todo momento gosta de caçar, né? Por exemplo, fazendo uma comparação com outro zagueiro do elenco do Curitiba, o Kusevich, que hoje é titular pelo lado direito, gosta muito de incomodar, de tentar roubar a bola, de tentar dar o bote no adversário, de caçar, de perseguir os atletas. Já o Maurício não tem essa característica, tá? Ele não é esse cara que a todo momento vai tentar roubar essa bola, que vai incomodar. Ele é um zagueiro que fica mais na linha de marcação, mais posicionado, né? E isso é um ponto positivo. Ficar posicionado na linha, ter um certo entendimento dos espaços, é muito bom. Bom, o lance de não caçar já atrela mais a questão de característica, né? Tem bons zagueiros que não têm essa capacidade de caçar, de perseguir, e também tem maus zagueiros que não têm essa capacidade, né? Então atrela mais a característica. Agora, a leitura dos espaços, o entendimento é algo bem positivo. Outra coisa, cara, que eu não gosto muito. O Maurício, ele não é um zagueiro veloz. Mas, Vini, veloz como? Para recuperar as costas? Para ter um tempo de reação? Em nenhum dos dois casos, né? Porque eu acho que falta uma explosão maior dele para recuperar as costas, né? Então vamos imaginar uma situação. O meio adversário consegue encontrar um passe nas costas dos zagueiros. Para o atacante chegar com velocidade finalizando. O Maurício tem muita dificuldade para conseguir recuperar esse espaço, né? Falta explosão, falta velocidade mesmo. E é um lance que me preocupa. Apesar do Coritiba marcar com as linhas mais baixas no seu campo, tirando esse espaço nas costas do zagueiro, em algum momento a equipe vai precisar se expor. E aí imagino que o jogo dele vai ter dificuldade nessa situação. Além disso, lembra o que eu citei, né? Na questão do poder de reação. Acho que ele demora muito para tomar a decisão, né? Então dá para atrelar também naquela questão de não ser um zagueiro de combater, né? De pressionar. Eu acho que às vezes ele demora a tomar essa decisão. Cara, tem alguns momentos que você tem que fazer isso. E aí ele não faz, ele fica no meio do caminho. Então isso me preocupa bastante, tá? Ele é um zagueiro que tem um bom número de gols marcados ao longo da sua carreira, né? É um cara que inclusive tem um jute de fora da área muito potente. Isso é um ponto positivo. Ao longo dos seus anos, não consigo lembrar assim de tantos números de gols de cabeça assim, apesar dos bons números aí positivos que ele tem marcando gols. É um zagueiro que defensivamente, né? Quando a bola é cruzada na sua área, ele não tem aquela capacidade de a todo momento cortar. Não é um zagueiro de imposição física. Isso me preocupa bastante, cara. Porque o jogo do coxa, ele condiciona para que tenham atletas disso, né? O Cevich é esse cara. O Diogo Oliveira foi um centroavante baseado nisso, de contato, de imposição. Os dois laterais do coxa gostam muito de ter esse contato, né? São jogadores que são condicionados para trabalhar nessa questão física, né? Então são jogadores mais fortes fisicamente. Mas não só por isso, né? A forma como o jogo deles se desenrola é mais baseado na questão de, cara, segurar um atleta aqui, se impor, você conseguir tomar a frente do adversário, né? Você conseguir trombar como o Diogo Oliveira tromba. E isso não é coisa negativa não, tá? E aí depois você vai para aquela questão técnica. E o Maurício não é, tá? Não é esse zagueiro. Isso me preocupa bastante na questão defensiva na bola aérea. Ele também não é aquele cara que vai incomodar demais o centroavante. Não é aquele cara que vai, a todo momento, estar afastando as bolas, né? Não é um zagueiro de rebatedor, de interceptações. E isso é um lado negativo. Porém, tem uma coisa que eu acho muito importante da gente analisar. Que eu tenho certeza, além do que eu citei lá no início do vídeo, né? Liderança, experiência, oportunidade de mercado. Um ponto muito positivo no jogo do Maurício, que eu tenho certeza que fez o Coxa contratar ele, é a relação dele com a bola nos pés. Ah, Vini, o que seria isso? Por que isso? Vamos com calma analisar os zagueiros que o Coritiba tem hoje. O Cevich, o Henrique, o Reinaldo, que foi contratado recentemente junto ao Goiás, o Thiago e também o Jean. Esses dois últimos dois moleques aí revelados nas categorias de base do clube. Tirando os dois moleques, né? Nem Henrique, nem o Cevich, nem o Reinaldo tem essa capacidade de construir, né? De você ter uma saída de bola com muita qualidade. São os zagueiros mais de imposição física, lembram que eu citei já nesse vídeo. São os zagueiros mais de contato, de roubar a bola. O Henrique um pouco menos que o Cevich e o Reinaldo. Mas são, por característica, bem diferentes. O Maurício não, cara. É um zagueiro que tem um passe excepcional. Curto, vertical, longo. Tem aquela diagonal longa, né? Então, ele que na maioria das partidas, principalmente na sua equipe saudita na última temporada, atuou pelo lado esquerdo, né? Apesar dele ser destro, já voltou com um ponto bem importante na perna esquerda. Então, ele sendo destro, atuando pelo lado esquerdo, fazia essa bola virar até encontrar o ponta pelo lado direito, né? Que a gente costuma chamar de diagonal longa, né? Essa bola virada de jogo de um corredor para o outro. E, cara, tem muita qualidade no passe para sair jogando. Não é um cara que se desespera. E, assim, consegue construir com as duas pernas. E isso é diferencial. É muito difícil de você encontrar no mercado. Então, como ele não é um zagueiro canhoto por origem, ele compensa tendo essa ambidestria, né? Consegue jogar com os dois pés. Consegue construir com os dois pés, né? Consegue ter essa qualidade. E isso é um ponto muito bom. Muito bom mesmo. E hoje no Eneco do Curitiba, nenhum zagueiro tem essa capacidade. Então, imagina que a contratação tenha sido pensada para melhorar a equipe nesse quesito. E é fundamental. Só que eu acho muito pouco, cara. Eu acho muito pouco porque o ponto mais forte do zagueiro, que nem do não, e eu sei que o zagueiro é cada vez mais completo, né? Ele tem cada vez mais atributos, principalmente com a bola nos pés. Mas, por origem, cara, o zagueiro tem que ter como peça principal, fundamental, defender. E isso é um ponto do Maurício que me preocupa. Porque ele não é um zagueiro que dá bote, não é um zagueiro que incomoda a todo momento, não é um zagueiro que persegue, não é um zagueiro que tem velocidade para recuperar as costas. Então, eu citei quatro pontos negativos de uma posição que necessita muito disso, né? Ah, mas tem zagueiros que conseguem compensar nisso. Sim, vários. O próprio Miranda é o zagueiro excepcional nisso. Não é veloz, não incomoda a todo momento, não sabe para perseguir. O Miranda, que hoje já está aposentado, jogou no São Paulo, Atlético de Madrid, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Enfim, o Miranda era esse cara, mas o Miranda era fora de série, cara. Fora de série. Fora do padrão, realmente, cara. Porque ele compensava com um posicionamento excepcional. E mesmo que ele não tinha velocidade para recuperar as costas da defesa, ele tinha um poder de reação, um entendimento dos espaços, ter uma leitura do que o atleta adversário vai fazer fora do padrão, fora da caixinha. O Maurício não me parece ter esse diferencial tão aflorado assim. Então, é algo para a gente ficar de olho. É claro que seria a quarta opção, não estou dizendo em hierarquia e nem em qualidade, mas foi o último com o tratado do Coritiba. Hoje o Coxa tem quatro zagueiros, entre aspas, mais experientes, e os dois moleques vindo da base. Então, eu imagino que ele vá atuar mais pelo lado esquerdo realmente, disputando a posição com o Henrique e com o Reinaldo, e o Kusevich ser o cara pelo lado direito. Hoje o Kusevich é o melhor zagueiro que o clube tem, nesse momento ele é o melhor. Então, eu imagino que ele vá atuar mais pelo lado esquerdo. Vini, mesmo com isso que você citou, acho que ele tem capacidade de ser titular? Acho, cara. É que tem que ver como é que vai ser a questão de ele se adaptar, de ele entender o modelo de jogo do Thiago, que agora foi efetivado, dele jogar aqui no futebol brasileiro há muito tempo, que ele não atua, há muito tempo ele está fora em outros centros, não só na Europa, na Ásia também. Então, tem que ver como é que ele vai estar. Eu realmente tenho uma certa dúvida de como é que ele vai desempenhar o seu melhor futebol, mas assim, é alguns pontos. É um cara que vem com um ponto muito forte, um ponto positivo muito forte, mas tem alguns pontos negativos que isso pode prejudicar a equipe, pode ter algo que a gente pense a longo prazo. Será que vale a pena? Então, é algo complicado. É claro que foi uma oportunidade de mercado, como a matéria do GE explicou, é um atleta que estava sem clube e o coxa não vai pagar nada, vai anunciar agora, depois do fim da janela de transferências. Então, assim, vai ser interessante ver como é que o atleta vai jogar, mas de verdade é um zagueiro que hoje chega com muitas dúvidas. Eu tenho muita dúvida de como é que ele vai atuar, como é que ele vai se encaixar, se ele vai ter uma outra postura, vai ter uma mudança de postura diferente. Se o Thiago vai aflorar esse jogo nele, esse jogo dele de pressionar a todo momento, de incomodar, pode ser que no coxa ele mude, ele se torne esse atleta. Eu acho difícil, mas pode acontecer. E a gente torce para que isso aconteça, né? Então, é um zagueiro que chega com algumas dúvidas, mas que, cara, com a bola nos pés vai ajudar bastante, cara. Pode ter certeza que sabe jogar com as duas pernas e é diferente demais. Isso no mercado, para zagueiros, principalmente aqui para o nosso centro do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, é muito difícil. É só a gente tentar lembrar. Um zagueiro que saiba construir com as duas pernas, são muito, mas muito poucos, né? Então, vamos torcer para que ele consiga dar uma resposta positiva, mas o torcedor do coxa tem que estar ciente aí dessas questões. Sejam positivas, mas também negativas. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Grande abraço e até a próxima.